Amigos do canal, José Santos de Palmas Tocantins, um jardineiro do YouTube. Pessoal, você que chegou no canal aí, não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Para você ficar sempre atento aí, vai lá nas notificações e coloca lá no sininho, clica lá para você receber todas as notificações do canal. Você que já é inscrito, aproveite e deixe seu like aí, ajudar o canal no final do seu comentário. Só lembrando que o nosso canal tem o patrocínio da Ferpan pelo site www.ferpan.com.br Entra lá na loja, tá? E você consegue comprar aí vários itens, vários produtos na loja da Ferpan. Hoje eu vou estar fazendo um trabalho aqui que é a retirada desse pé de árvore aqui, tá? E que é o flamboyant, e aí você vai acompanhar aí. Vai deixando seu like aí e vamos lá. Estamos usando aqui todos os EPIs, tá? Já estou com sincron, poras, tudo aqui, ó. A gente está subindo lá para fazer trabalho. Tudo com muita segurança, muita cautela, tá? E profissionalismo. Assim é a JMJ. Vou estar indo lá e fazendo trabalho. Você vai acompanhar isso do nosso trabalho aqui. E aí Estou com sincron, poras, tudo aqui, ó. Eu espero. Estou com sincron, poras, tudo aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então é isso aí, vou encerrar o dia por aqui, falta só aquele pouquinho lá, e amanhã a gente vem para finalizar tudo aí, beleza? Aí nós vamos terminar esse serviço aí, uns dois dias de serviço aí, a árvore é muito grande, tive que sair para dar uma ajuda ao amigo aí, o Reinaldo lá do grupo da Elita Jardinagem, que é daqui de Palmas. Eu voltei aqui para a gente retirar as galhas, amanhã eu termino isso aí, e continua, amanhã a gente arrocha. Pessoal, já é outro dia aqui, né, como eu falei para vocês, vou estar indo agora lá fazer a retirada daquela outra quantidade lá de galha que tem, você vai estar acompanhando aí, vamos rochar aqui para nós finalizar esse serviço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Invincible Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Invincible 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O Rio Grande do Sul, da Bahia, do Rio, de São Paulo, todo mundo aí que tem deixado seus comentários. No outro vídeo que eu fizer, vou estar deixando aqui uns alôs, mencionar o nome de algumas pessoas aí e deixar nos comentários. Valeu, Deus abençoa e até o próximo vídeo. Valeu!